Olá, Léo Carvalho. Olá para você que nos acompanha. Exatamente isso, viu, Léo? Você anda acompanhando aí nos últimos dias os bastidores da política aqui na nossa região. E para saber como vai funcionar aí na questão das leis eleitorais, nós sabemos que houve alterações, nós convidamos o juiz eleitoral Rodrigo de Castro Ferreira para esclarecer aqui algumas dúvidas para você, telespectador da TVJTAI. Doutor, primeiramente, obrigado por nos receber. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Doutor, nós sabemos que houve alterações aí nessas questões das leis eleitorais para as eleições desse ano. Quais são essas alterações? As principais alterações ocorreram em relação à propaganda eleitoral. Houveram algumas mudanças em relação a restrições de algumas coisas que poderiam ser feitas, agora não podem mais. Sempre visando um equilíbrio, uma harmonia maior no trato com a coisa pública, também com respeito ao eleitor. É sempre visando um equilíbrio, uma paridade de armas que nós costumamos dizer no direito para que não haja desequilíbrio e desrespeito em relação a um candidato ou a outro. Nós temos aqui questões específicas relacionadas a financiamentos de campanhas. Tudo isso foi alterado para esse ano, né? Certo. Hoje mesmo já saiu pelo Tribunal Superior Eleitoral os limites que os tantos candidatos a prefeito como para os vereadores deverão obedecer. Hoje existe uma regra que eles devem obedecer um limite específico vinculado ao limite gasto numa eleição passada. Já existem esses dados, inclusive para prefeito. Um exemplo de Jatai, o limite gasto seria de R$ 2.700.000,00, aproximadamente de gasto permitido. Por exemplo, para Serranópolis, um gasto para vereador é no máximo de R$ 10.800,00. Existem essas diretrizes a serem observadas. Nós tivemos também a questão da campanha eleitoral um pouco reduzida em comparação às eleições anteriores. Certo. Agora o prazo começa a partir do dia 16 de agosto próximo. Começa a campanha eleitoral propriamente dita, né? Porque até do dia 15, às 17 horas, até do dia 15, os candidatos estarão registrando as suas candidaturas. Até então nós não temos candidatos, temos pré-candidatos. Após o registro de candidatura começa, e a homologação delas, começa a propaganda propriamente dita. Agora, doutor, é importante que a população tenha consciência com relação a todo esse período de campanha? Existem sempre aquelas denúncias com relação a poluições sonoras, a poluições visuais, e isso também ficou um pouco mais criterioso com relação às eleições desse ano. Certo. Foi um tema também abordado em relação à propaganda eleitoral, abordado e alterado pela legislação, que visou, como eu tinha dito, despoluir, vamos dizer assim, criar uma isonomia no tratamento da coisa pública. O que alterou, por exemplo, que não havia, que era permitido na eleição passada e agora não é mais? Não se pode mais pintar fachadas, muros. Isso é proibido, eminentemente proibido, e será multado o candidato que, assim, é que praticar essas condutas. Hoje, apenas se pode colar adesivos e cartazes. Isso em bens particulares, porque em bem público também é proibido. Qualquer tipo de propaganda nesse sentido. Isso. Nós temos agora período de 45 dias disponíveis para campanha em rádio e televisão. Isso também foi uma mudança, né? Sim. Começa agora, a partir do dia 16, a propaganda, a partir do dia 16 de agosto. A propaganda gratuita na rádio e TV começa dia 26 de agosto. E ela será de uma forma diferenciada, com entradas de 10 minutos, no período da manhã e da tarde, e à noite. E sendo que os vereadores não terão um período específico, serão inserções de 30 segundos a 60 segundos, durante todo o dia. Agora, como vai funcionar a questão de fiscalização com relação a todos os partidos a obedecerem todas essas regras, doutor? A fiscalização é feita pela própria justiça eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral, e também pelos próprios partidos. Eles são legitimados, candidatos, partidos, coligações, a fazerem representações. E a própria população também. É a maior fiscal de todos, né? Inclusive, é importante, porque, verificando condutas ilegais, o próprio cidadão percebe qual o melhor político a ser votado ou não. O que respeita, desde antemão, as leis ou não. Para deixar bem claro, doutor, o que cabe de penalidade para quem não obedecer essas regras? Dependendo da prática da ofensa à legislação, cabe desde uma multa até mesmo a pena de prisão, se for cometido um crime eleitoral. Por exemplo, o derrame de santinhos no dia da eleição já é um crime. Também é crime, hoje, divulgação fraudulenta ou comentários agressivos, mentirosos na internet. Às vezes, a pessoa usa de anonimato e utiliza da internet como uma forma de ofender as pessoas. Isso é considerado crime. Amanhã mesmo, nós teremos aqui, na sede do TRE, da Justiça Eleitoral, que já está aí, uma reunião para traçar um plano de segurança com toda a força de polícia e de segurança pública da região. Para coibir essas práticas ofensivas à legislação eleitoral. Doutor, então, como ficam aí as expectativas para as eleições desse ano? As expectativas aqui do TRE, levando em consideração todas essas mudanças? A expectativa é de uma eleição mais limpa, uma eleição mais sadia. E o objetivo, como a Justiça Eleitoral sempre prega, não é de vedar a propaganda, mas sim que ela ocorra, porque ela é necessária, até para que a população saiba a plataforma política do candidato, conheça o candidato, para melhor escolhê-lo, mas também será obedecida a legislação de forma dura. Caso seja infringida a legislação, nós aplicaremos multas. Pela primeira vez aqui na nossa região, nós teremos aí o período de eleições com o período biométrico, o sistema biométrico. A expectativa também com relação a isso é uma maior agilidade no processo, é isso? A expectativa é que a tecnologia venha a beneficiar. Nós tivemos alguns contratempos na época do cadastro, mas esperamos que ocorra todo da melhor forma possível durante a eleição. nós estamos preparados para qualquer tipo também de intempério que venha a ocorrer durante as eleições, em virtude do uso da tecnologia. Doutor, obrigado pela participação mais uma vez. Eu agradeço e uma boa tarde. Obrigado. Bom, está dado o recado, está certo. Essas são as leis, as mudanças relacionadas ao período eleitoral para as eleições municipais desse ano, viu, Léo Carvalho? E como eu já disse, você acompanha todos os bastidores, todas as articulações dos partidos no decorrer da nossa programação. E é justo também você ficar atento aí a todas as regras que envolvem esse processo eleitoral nessas eleições de 2016. Voltamos com você, Léo Carvalho. Léo Carvalho.